Você perguntou pra mim em começo, né? Começo é a parte mais legal de todas, acho que pra todas as coisas na vida. O meu começo foi muito interessante. Eu era um aficionado já pela disco, por essa coisa de música eletrônica, né? Vamos chamar assim. E eu ia na disco, né? Então tinha namorada e tal. E eu ia lá e comecei a dançar. De repente eu ganhei um concurso de dança. Eu era um exímio dançarino e aí uma coisa louca. Então tinha uma coisa que era assim, o Conselho dos Doze do Papagaios. Então tinha uns pirulitos, a galera subia e ficava dançando igual. Então esses caras é que faziam o resto da casa dançar. Aí a gente usava blazer e tal, e aquele cabelo chante, aquela coisa. E de repente tava eu lá no Conselho dos Doze dançando, mas não foi o suficiente. Um dia eu desci, minha namorada dançando, eu lá na balada. Falei, meu, eu olhei pra cima. Aí só me falar, me arrepia, cara. Eu li tinha um menino da minha idade. E loiro, bem claro, de pele. E eu falei, nossa, o que é aquilo? É o filho do dono? O que é aquilo? Era o DJ. Ele tinha 16 anos na época. 15 pra 16 anos. O que na época, pra quem entende, sabe? De DJs. Nos anos 70, um cara pra ser DJ tinha que ter mais de 30, 35 anos. Que era conhecimento notório. Não tinha internet, não tinha como aprender. Você só aprendia porque tinha tido muito tempo mexendo com isso. Então os DJs eram senhores, os caras de óculos. Sem contar que trabalhava de costa, né? Depois de 78, é que o DJ virou de frente pra pista. Isso que é bom lembrar. Então quando virou de frente, e eu vejo aquele menino, eu peguei, meu, o que é isso? Aí eu peguei e fui lá perto. Fiquei, aquele baço e tal. Aí eu acho que eu sou, aquele negócio que fala lelé de cabine. Eu acho que eu fui o primeiro lelé, né? Conhecido assim de cabine. Porque eu cheguei lá, o Tuta, Tuta Kino. Chegou, chegou, oi e tal, me tratou bem. Eu falei, o que é isso? Mas puxando assunto, né? E era a Kona Gang e tal. Eu falava inglês bem, tinha um tremendo accent. E nem sabia. Depois eu ia descobrir que era um cara que vivia nos Estados Unidos, morou lá. E chegou, eu falei, mas que álbum tal não, tal. Do Hangout, do Ladies Night. E o cara tocava o álbum inteiro e eu vendo o cara virar. Eu parei de dançar e comecei a ficar só do lado da cabine. Minha namorada me desertou. Ela falou, ah, nem vou mais conversar, você não dança, você é muito chato. Fica lá do lado do moço que mexe no som. Você é bobo? Aí eu falei, não, é muito legal. Fui. O que que aconteceu? Ele notou que eu tinha interesse. Ele falou um dia, ah, quer em casa? Aí eu falei, demorou, né? Aí, viu, não tinha noção, não sabia o que era nada. Ele pegou, chegou, eu tava ali, menor, né? Tinha 15 pra 16 anos, tava o motorista dele na porta, ali na Falea Lima. Nos colocou dentro. Era, era bem, muito bem de vida, ele morava muito bem. Ele morava no primeiro prédio ali da Paulista, número 21, chama Coina Elizabeth. E era um prédio, até hoje eu passo lá, eu tenho muita saudade da cor. A cobertura do 21º ano, tava em reforma, então tinha dois cavaletes. Um SL 1700 e um SL 1800, vulcãozinho. O pitch eram duas bolinhas, assim, parecia cirúrgico. E o mixer, como o mixer só tinha esse aqui, na época que era o Bose, que era o top, né? E era muito caro. Ele tinha um feito em casa. Era tipo o Radio Shack. Fazia de plástico. Com pré-escuta, dois canais de plástico. Você montava, o pai dele engenheiro eletrônico, chegou e falou assim, meu, vou fazer pra você. E fez. E aí, colocou. Quando o Tuta chegou lá e eu comecei a ver, bom, aí eu já tava apaixonado, né? Acho que não sei se era mais pela figura que ele representava pra mim, como o herói da minha idade, ou pelo trabalho, que eu nem sabia, na verdade, o que era. Mas aquilo entrou em mim com uma força, uma voratidade, um amor, um desejo de fazer aquilo. E o que aconteceu? Eu peguei e falei, bom, então. Aí o pai dele, como era audiófilo, ele tinha aquelas caras, pessoas audiotécnicas, usava aplicadores Bang & Ophuls, hein? E ele ficava naquela poltrona gostosa, ele tinha um fone que ele ouvia com a esposa, a Dona Dorothy, e aí tinha o Y de fone, da Cos. Então, o que ele fazia? Ele botava a Dona Dorothy do lado e começava a ouvir música clássica, essas coisas. O Tuta pegou, olhou o Y de fone e falou, peraí, vem cá. Ligou o Y do fone no mixer. Pegou, a agulha colocou em cima de um, segurou e a outra estava tocando. Quer dizer, eu estava ouvindo o que ele estava fazendo. A hora que ele pegou a música tocando e ele soltou a batidinha, eu ouvi do fone dele, eu ouvi da lá, ele falou, ouve o que eu estou ouvindo e ouve o que está tocando. Quando eu vi a mão dele e ouvi o que estava tocando, ele fez, eu falei, eu sei o que você está fazendo. Ele, sério? Falei, sério, daí. Soltei. Quase deu, mas ele falou, é isso aí. Ele falou, é isso, tem que pôr isso dentro disso. Em três minutos eu tinha aprendido o que era. Eu precisava adquirir prática. Então, o que aconteceu? PP e minha família não dava suporte nenhum. Aí eu peguei e falei, meu, vou ter que me virar, cara. Comecei a fazer uns tours, tal, tal, tal. Aí eu comprei um Gavox. Gavox, um mixer, não tinha nem pré-escuta. Era terrível. E tinha duas 630S garrades que eu parafusava as camas para ficar duro, colocava embaixo para dar e recortava, como não tinha força ou prática, mesmo sendo belt drive, eu colocava papel celofâne para o disco desbarregado. Um mês em casa fazendo isso, cheguei e já fui para o Papagaios, no Tuta já deu o toca-disco para eu fazer. Eu usava os legendários SL-1500 MK2, que eram demais, porque o pitch era menos, pitch zero. Quando eu peguei no Papagaios e fui pegar a primeira vez, o Toninho Pedzella era o locutor, era o DJ top, né? O Tuta falou, ó, pega aí, falta 15 minutos para acabar a matinha. Toca. Aí eu falei, meu, e agora? Peguei o Bose com a HV-1A, os 1500 e todo mundo lá. Errado. A primeira pegada foi errada. Completamente errada. Aí, meu, você acha que ele me deu bronca? Deu nada. Aí ele falou, relaxa, meu, que a primeira dói mesmo. É difícil, na hora a gente não consegue. Depois desse dia, eu nunca mais lembro de ter errado uma virada até hoje. Faz 30 anos, nunca mais errei. Essa foi a única vez. a não ser por problemas técnicos, raios, explosões ou outros detritos nucleares que tem na balada. Na verdade, eu nem quis. Em 80, eu já era um bom DJ. Um ano depois, eu já era um bom DJ. Já tinha convite, já tinha sido, já tinha visto editar o Jovem Pan de Escondência. Aquilo me apaixonou. Quando eu vi a Gillette, o Splicing Tape, vi a régua de edição e eu vi o Tuta falando e eu vi o Jovem Pan de Escondência na nossa referência de música e tal. Quando eu via aquilo e o Tuta nunca falou, o Mike Nelson nunca falou do Tuta. Do Tuta aqui. Nunca. Só uma vez que a gente estava editando juntos na Pão Programa, junto com ele, aí ele estava tocando, eu me lembro até a canção, estava tocando Odyssey, Here I Am, da Solar Records. Aí não dava ponto de virada. Ele fez um Mike Nelson, e editou o Chalamar Second Time Around. Quando o Tuta ouvia o programa pronto, ele colocava a base, a voz em cima. Quando ele ouviu isso, ele deu, e as edições de Tuta aqui, era o Jovem Pan de Escondência. Foi a primeira vez que teve um crédito de DJ. Paulo Filgueiras também, outra pessoa que não está mais entre nós, um ícone, uma pessoa fundamental em rádio. Ele era o Duzani. Aí eu já estava trabalhando na Metropolitana, mas como técnico. Eu editava, montava comercial, as músicas vinha em rolinho de tape rolo. Aí eu não tinha realmente essa coisa de rádio. Foi nisso de trabalhar em rádio, primeiro como técnico, fazendo essas coisas de música, editando, que apareceu uma oportunidade. Eu estava tocando na Soul Train, que era um clube espetacular, na Rua Maurício. Estava tocando, chegou uma noite, tinha dois caras sentados. Um falava alto e o outro mais alto que ele. E os dois eram grandes. Esse cara chegou no final e falou, Mens, segunda-feira, quero que você vá nesse endereço aqui. Esse cara se chamava Grego. Esse cara me pôs para tocar na Bandeirantes em 1981 para 82. Eu já trabalhava em rádio, mas não como DJ. O DJ, então, era a primeira aparição, vamos dizer assim, de um DJ com um programa específico. e depois aí foi um estrondo. Foi um estrondo porque a Bandeirantes foi um sucesso. Trabalhei na Rádio Cidade com o Zani ou Cidade Dance Club. Programas pioneiríssimos no negócio. Só uma coisa eu não consegui na vida. Eu trabalhei na Pan, fui peça-chave na programação com o Emílio, com todo mundo, mas eu nunca consegui editar o Jovem Pan descomenço. Que pra mim era um ícone, era a coisa da minha vida. Era muito difícil, era muito difícil. A gente realmente era tratado como um subemprego. Era um subemprego. Esse negócio de sonoplasta é só uma lembrança terrível. Acho uma merda esse. Acho uma merda. A porra de sonoplasta, olha o cacete. Entendeu? A gente tinha muita técnica, sabia muito. Já naquele tempo. não tinha acesso à informação. Era todo mundo difícil, muito sofrido. E a gravadora, o que a gente sofria, sabe o que? Esses caras maltrataram a gente. Se a gente chegar lá, quer dizer, a gente ia tocar o produto do cara, fazer o cara vender isso. Eu cheguei a ficar quatro, cinco horas sentado numa recepção com a bunda dormindo pra ganhar um álbum. Pra falar, ó, tá aqui sua sacola. Tipo, chispa, hein? Chispa. Chispa daqui. Cara, a vingança veio a cavalo. Hoje, as gravadoras dependem do DJ mais do que qualquer coisa na terra. Se não fossem os DJs, as gravadoras já estariam extintas há mais tempo. Porque elas, em vez de lutar contra nós, como lutaram nos anos 80, não deram a mínima importância pra nós, elas deviam ir atrás do cara que inventou o MP3. Isso sim. O cara que fez isso. Porque os DJs sempre ajudaram o mercado fonográfico e a gente deveria ter realmente um cuidado especial que hoje nos foi dado e se não é dado mais, aqui não tem mais verba. Porque eles estão mais caídos que nem. Ele era. Pior que era. A Mônica Silva tem um papel muito importante na história dos DJs. Porque a Mônica, junto com o Maynard, abriram em 82 a possibilidade do selo CBS, oferecer a possibilidade de mudar o que era pra gente uma coisa já, assim, não tão distante, porque estavam chegando há dois, três anos. Álbuns, por exemplo, coisas do Arthur Baker, do John Jelly Bean, coisa que a gente via, a gente não conseguia conceber, a gente não tinha noção do que era um cara pegar uma música e mudar umas partes, facilitar, transformar a versão numa coisa mais dançável ou mais fácil pro DJ mixar. A gente nunca pensou que isso pudesse ser feito. Com essa abertura do produto nacional, e nós começamos a fazer remixes nacionais, RTM, Lão Jaime, a Mônica Silva e o Maynard que abriram, o grego era o chefe dessa companhia, e botou três caras pra editar. Silvio Miller, Ricardo Guedes e Dynamic Duo, que eram meus menininhos que sofriam. A gente ficava na gilete horas e horas, passava, a gente chegou, eu cheguei a usar num splicer 170 cortes numa fita, entendeu, pra poder, e aí eu me lembro que pra modular a velocidade antes do sample, eu tinha que mexer a nota do disco, medir com a régua o tamanho da nota, enfim, um projeto que era pra fazer hoje que você modula num teclado, hoje num software qualquer, você faz, aquilo tinha que fazer na mão, e tudo medido, isso demorava seis, sete horas pra fazer, e tinha uma dupla que era campeã, que é o Dynamic, os Dynamic tinham uma paciência de relogioeiro, eles ficavam os dois, a gente voltava na rádio, no estúdio eles estavam, e bora, botavam, eles estavam ainda, aí a gravadora doida, de repente, eu não sei, acho que essa coisa lá de fora, isso não veio daqui não, isso veio uma diretriz que era o Majors, aqui as Majors atendiam a ordem dos chefes, tanto que às vezes uma música de trabalho aqui não ia bem, e demorou muito tempo pro cara, que o gerente regional poder falar, olha essa música faixa 3, não dá, aqui em São Paulo tem que ser essa, antes a gravadora mandou, a ordem veio do Rio, que veio de Miami, que veio de Nova Iorque, a gente era escravo das gravadoras, os próprios caras que trabalhavam, tinha gente boa, visionária, mas tinha essa coisa da gravadora, patrona, olha, faixa é essa e o mundo inteiro tem que tocar. Eu vou ser super direto e sincero, vou puxar uma coisa daqui de dentro forte agora, na verdade eu nunca me achei um Einstein, mas sabe o que eu acho que eu sou? Eu sou um tijolo baiano, forte, que foi usado em várias paredes, nas horas que precisava sustentar, não só, eu como mais uns 4, 5 e vou falar, não tem mais que isso, o resto é papo, entendeu? Tem 4, 5 pessoas que são como eu, que fazem parte da cena, que são a cena, porque se não fosse pelo nosso sofrimento e pelos passos, desculpa, que podem ser julgados hoje, mas na época não tinha ninguém para pegar na nossa mão, não tinha internet, não tinha software, não tinha ninguém para falar, faça isso, foi tudo no instinto, na vontade, então para chegar foi muito difícil, a minha família sofreu, eu sofri, eu abdiquei de muitas coisas, eu estudei em grandes colégios, eu fiz tudo certo, era para eu ter uma profissão, não que não seja digna, que é muito digna, mas eu podia ter tido uma vida mais confortável, devorou muito tempo para eu ser visto, se eu fosse reconhecido naquele tempo como hoje a mídia dá o tratamento ao DJ, era uma celebridade, era um cara que morava, tinha aí meu barquinho de 40 peças, tranquilamente, porque o que a gente vê, o Gene Chandler fez Get Down em 1979 e nunca mais gravou, Dennis Parker, tantos artistas, porque já tinha esse suporte na época, nós não, nessa época era muito difícil, então o grego se matava lá, o Silvio aqui, eu aqui, vários DJs, trabalhando de noite, fazia um barulhinho, não dava, não dava boom, entendeu? Então você ficava lá no seu trem, por exemplo, eu tocava, era muito difícil comprar o disco, era uma luta entre nós para comprar o single, então quando eu comprei, chegou o Junior Tonon, que foi tão importante, um cara que me falou tantas coisas importantes, que observou, tanto que me adotou, e falava, faz isso, faz aquilo, ele, o tuta, ele chegou e falou, quando ele me deu o Planet Rock, o África Bambata, eu falei, meu, não vai dar, era muito, era uma virada, ele falou, abelha, vai que vai fritar, e aí, de que feito, a gente deu, semana de depois, a gente falou primeiro no Dance Tracks, que era a parada da Billboard, que a gente seguia isso, e aí você veio tocar na Soul Train, isso aí, e a pista parar, e olhar para mim e falar, vixi, tá doido, e o dono, o Johnny, o Guedes, assim, não dá, né, eu falo, calma chefe, calma, que é primeiro lugar lá, eu não quero saber, bom, e você vê um país hoje, ser escravo dessa batida, que é o funk, quer dizer, olha o absurdo, olha o meu dilema, quer dizer, um produto que eu toquei, quase fui apedrejado, foi a coisa mais importante, assim, nos anos 80, em música eletrônica, na América, que foi o África Bambata, com o Planet Rock, é um ícone, é um divisor de água, se torna a batida da anti-música, para os DJs, entendeu, que é o funk, que com todo respeito, é certo, eu não toco, mas tá lá, tem o seu valor, mas, em 83 e 84, surgiu uma rádio, que ela celebraria o DJ para sempre, então se pula o FM, essa rádio foi contratada, junto com uma equipe bárbara, todos os caras ali, foram caras de sucesso, vamos dizer assim, e, eu sempre falo que, DJs, assim, como eu acho que, tem alguns, eu estou completando, 30 anos de toca disco, então, são 29 de rádio, então, não é brincadeira, então, mas, muita gente daquela época, eu vi funcionar durante anos, não falando mal da Safra Nova, mas parece, que é assim, sabe, que o pessoal era mais sofrido, parece que, brigava mais, entendeu, ok, everybody, lie down on the floor, and keep calm, então, a Poo FM, a primeira fase, eu trabalhei nas duas, a de 84, ela chegava, para celebrar o DJ, definitivamente, programas diários, a cultura, ao DJ, as versões, os remixes, então, quer dizer, foi o momento que a gente, o primeiro é que a gente falou, opa, tem, tem um jeito de dar uma mordida no frango aí, e aí, o que já aconteceu, todo mundo começou assim também, começou essa coisa de gig, entendeu, você ser bucado, não existia a palavra, você vai tocar em algum lugar, isso é uma coisa que não existia, o que existia, residência, você é o DJ, e tal clube, então, foi a primeira vez, em 84, que houve a possibilidade, que você começou a ver, festas itinerantes, então, o que estava acontecendo, a cena estava se tornando, entendeu, você estava abrindo espaço, para tudo, aí começaram a surgir o que, os produtores, o que surgia, nesse momento, DJs que tinham mais habilidade, alguns mais inteligentes, mais espertos, já abriram para o campo, meu, deixa eu aprender a fazer isso, vamos ver se toca isso, tal, porque, o remix na nossa época, era acompanhado de uma série de malas, tinha maestro, tinha o cara, o arranjador, então, eu me lembro que para trigar uma bateria, não, tinha três técnicos, quatro assistentes, dois auxiliar, um cabo man, entendeu, e a gente lá, rodando aquela fita de dois polegadas, era tudo muito difícil, então, quer dizer, os mais espertos, na época, o Tassiatu Kuka, um cara que, na época, já dava sinais de interesse, a produção, o próprio Iraí, queria fazer remix, então, eu não, eu tinha uma paixão diferente, que ela se mantém até hoje, meu negócio é tocar disco, cara, eu quero, aquela bufeder na barriga, e quero ver os caras fritando, lá na pista, e eu lá em cima, e a gente trocando energia, isso não é da Xuxa, não, isso é nossa, essa coisa de trocar energia, é com o DJ, esse é o cara, esse é o cara que sabe trocar energia, mais do que qualquer pessoa, sabe por quê? Ele não fala, ele não pode perguntar, ele só tem um jeito, ele manda uma aqui, pega outra de volta, e fala, opa, foi, é uma troca de olhares, então, a gente tem que estar com a sensibilidade, muito mais aguçada, do que um cantor, do que um apresentador, porque o cara tem o poder de perguntar, você gosta? sim ou não, o DJ não tem jeito de perguntar, para a pista funcionar, ele não pode falhar, porque perder uma pessoa na pista, é fácil, você tirar duas de volta, quando faz o Moisés, meu amigo, abriu a pista, para encher de novo, só se jogar nota de 100 na pista, então o DJ realmente é, ah, eu adoro isso, pista é tudo, é isso aí, eu só queria tocar, e queria fazer as compilações, conseguir, eu acho um número interessante, para o nosso mercado, são 23 CDs, 3 DVDs, 3 prêmios, que eu valorizo muito os prêmios, tem gente que fala mal da revista, mete o pau da DJ, sabe? Por exemplo, eu gosto desse aqui, esse eu acho muito legal, esse eu ganhei na Twist, em solo sagrado, foi muito legal isso aqui, esse aqui, foi acho que, não desmerecido, mas eu achei tão legal, isso aqui eu ganhei do Mark, eu competi contra o Mark, dentro da Toko, aí o nego fala, você está louco, mas é aquela história, não estava brigando, o John B, estava brigando tudo, tudo uma coisa, o que o DJ podia fazer, não era campeonato de mixagem, era o melhor DJ, o que envolvia, o que o cara significava no meio, o que significava ele em rádio, o que que era, qual a imagem que ele vendia, e o que ele tocava, não estava competindo, se o Mark faz mais discreto ou menos, entendeu? Então, o Mark, meu brother, jamais, eu fico até com vergonha, quando eu falo isso, ganhei do Mark na Toko, é ridículo, porque ninguém vira mais com preto, é a maior verdade de todas, sabe por quê? Porque falar o Black, já, a própria pergunta, já diz o problema, porque no nosso tempo, não tinha isso, entendeu? o Funky Music, por exemplo, quando eu tocava o Wolf Ticket, Yamama, quando eu tocava o Shy Light, Bottoms Up, Randy Andy, ou todas essas coisas que eu toquei, ou Junior Mama Used To Say, tudo isso era igual, era a mesma coisa, só tinha velocidade diferente, não tinha, ah, isso ou não dá, eu vi o Playboy com a loira, ah, Yamama, lá na pista com o copo de whisky, não tinha essa de, por exemplo, ah, eu quero ouvir, como é que chama essa doida aí, a velhinha que veio da França da Rádio, did you ever really love me, como é que chama essa doida, meu Deus, Nick French, ah, Nick French, ah, Nick French a música de boyzinha, não, não tinha isso, a música era boa, todos nós dançávamos, todos nós, não tinha, ah, eu não vou lá, você não vai aqui, é porque eu sou do subtecno minimal, minimal é água caindo na tampa, e macarrão quebrando, é pic, 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 não tinha nada disso, todo mundo gostava de canções bonitas, então todo mundo gostava, então, tocar hoje, às vezes eu chego, vejo o cara tocando, vejo o cara pulando na pista, falo, meu, se você fosse numa balada lá atrás, acho que por isso, eu recebi um email de uma revista, de um magazine de música eletrônica, perguntando, por que que existe tanta música de flashback, tanta festa de flashback, acho que essa é para você pensar em casa, né, será que as músicas não estão chatas, mas não é isso que nós estamos falando. E aí Alex, vamos mais uma balada louca? Vamos! É nóis hein gato! Aqui era a cabine da contramão, ela ficava mais ou menos o pé dela a essa altura, aqui ficavam as potências, e era aqui, aqui tinha um mezanino, em volta da casa inteira, a casa circundava toda, ali, ficava o video-alvo, 54 TVs, meu, estou emocionado, quero sair fora. já me chamaram de hooligan, já me chamaram de Edmundo dos Toca Discos, já falaram mil coisas, eu até aproveito para aqueles que estão aqui comigo agora, a gente dividindo essas coisas juntos, eu peço desculpas por muita coisa que eu fiz, eu me arrependo, mas não como DJ, como ser humano, eu acho que eu falhei muito, como ser humano, mas, tem uma coisa que eu não admito, que ninguém fale de mim, que eu falhei profissionalmente, eu jamais fiz alguma coisa errada, ou passei por cima de alguém, sem ser no braço, no disco, ali no mixer, tudo que eu ganhei foi no trabalho, não foi, eu posso ter feito coisa errada, mas não no meu trabalho, no meu trabalho, eu tenho minha consciência limpa e tranquila, que eu fiz tudo direito. Eu vejo um futuro negro, eu vejo o meu darkness, shadow, muito eu vejo, sabe por quê? Porque eu vejo uma falta de amor no novo profissional, eu vejo o novo DJ, uma pessoa amarga, triste, eu não vejo ela carregar, eu não sei, quando eu vejo os meninos, assim que eu digo, nossa turma, assim, sabe, não estou puxando a sardinha para os velhos, mas eu vejo, sabe, uma coisa de alegria, de festa, coisa que eu não vejo hoje nos novos profissionais, o cara está muito ali, é aquilo, olhando para o pé, e sabe, já tem fórmula, já sabe, é tipo, está todo mundo muito radical, tipo, olha, eu sou o X29S, tem o X29S asterisco, que já mudou a tribo inteira, gente, está tudo muito dividido, e eu gostaria de lembrar que o nosso market share é 1%, nós somos minoria nesse país, um país de 7 mil tonelos de praia, a gente fazer o cara ir na boate dançar a música eletrônica, tem que ser um rei nos tocajistas, para fazer isso, você tinha que ser grato de ter oportunidade, e ter umas pessoas lá celebrando a música que você toca, então, para fazer isso, tem que dar alguma coisa, mais que isso, mais que tecnologia, mais que música, mais que visual, tem que dar mais que isso, olha, eu tenho uma mensagem sim, especial para os amigos aqui, do DJ History, primeira mensagem para o Hunt, Hunt, capricha na edição, e obrigado pela oportunidade, nos vemos no DVD, a segunda coisa para a rapaziada, para os novos, para os médios e para os velhos, duas coisas, essa coisa da Olimpíada, me lembra bem, eu falava tanto de Confúcio, de filosofia, Confúcio, eu acho que esse cara é demais, devia tocar, esse cara da puta, esse cara devia tocar, porque ele falava, se você ama o que você faz, se você ama o seu trabalho, você nunca vai trabalhar na sua vida, então, isso para mim, para o DJ, é a coisa mais importante, se você ama realmente o que você faz, você tem já uma chance, acima do normal, de ser melhor do que todo, e a outra coisa é, só tem um jeito de se dar na vida, pena que eu descobri isso um pouco tarde, pratique o bem, se você praticar o bem, é impossível dar errado, eu te garanto, se você fizer o bem, é muito difícil, se você fizer o mal na vida, muito bem, eu te sigo, eu te garanto! Tudo bem? É muito importante,